Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue O bagulho é louco, mano, tenha esperança Eu vou pegar leve que foi dia das crianças Vou ver no sapato, mano, pode acreditar Que foi dia das crianças, então tenho que respeitar Seu presente vai ser uns tapar na mente pra prender Por repente desses mano, representa R.A.P Não vem fazer essa carinha sua de mauzinho Que molequinho hoje eu vi só pra causar seu fim Nesse repente na mente dos mano que sabe que é louco Pipoco na vida fazendo levada, flipada Meu mano aguenta um pouco, só de quebrada É esplanada, zona sul, aí tá vindo Eu vou no alto, é no asfalto Quero ter agu, é tá voou no cu MC que brinca no beat, nós gostamos Tem resposta do outro lado, 30 segundos Para tá vindo aquele speak, vem Mata ele, vai Valeu não mano Mano cê sabe que foi dia das crianças Tá me fazendo agora um repente Não vou esperar o dia dos MC1 Porque aí eu já te dou presente Sabe né mano, se liga que eu vou chegando agora aqui Cê acha que cê é bom, vou fazer flipada agora que eu fico Mãe agora que que mandou, tá ligado né Meu mano vou rimando agora nem tenho luz Eu vou chegando, tá ligado nessa vida que eu conduz Eu vou fazendo flipada, manda agora que eu conduz Eu vou mandando flipada, manda se liga, manda se liga Tá ligada, manda pelo menos me roubado Minha rima tipo um Revelation Arde, só que eu sou um Spit ai Só que cê sabe né Boro Minha rima é decodificada Só que cê não consegue ver esse código na improvisada Minha rima é decodificada Só que na fita agora conduz o código da minha mente Nem o Herbert Richard traduz Tá louco? Herbert Richard Caralho, barulho Aí rapaziada do Pocket Show Já deixa preparados os bagulho aqui O DJ que deixou a picape, as paradas Pode vir ligar aqui e já deixar no Paint Que depois já é vocês, certo? Caraca, moleque, vamos votar nessa bagaça Certo? Pela ordem de rima Barulho para a Eber Barulho para a Tavim Ai meu Deus do céu Barulho para a Eber Barulho para a Tavim 1x0 Tavim terminou a volta DJJD Stick Vamos que vamos, caralho Mano falei até que não traduz Mas eu rimo agora com amor Olha a cara desse otário Prefiro a mulher do Google Tradutor Ah, já vem fazendo né barulho Sabe que agora sabe que eu vou mandando nessa vida Mano tá ligando que eu vou chegando agora que eu vou improvisando Então para, então para Olha essa em caô Morre mano, agora cê parou Esse cara é o Patrick Richard Fuck you, prefiro Alamo Então, pera mano que eu vou forçando aqui a referência Mano que eu vou mandando agora cê sabe que essa é a herência Mano tá me vai chegando Essa rima agora cê a foda Fuck you, não pode traduzir porque tem criança na roda E aí, como é que eu vou fazendo mano agora pra sofrer É porque minhas ideias são avançadas Todo dia é dia do MC Uau Temos resposta do outro lado Trinta segundos para Chegar na rima O bug é louco Chega aqui mantendo a autoestima Hey Mantendo pipoco O bagulho é louco Menor de idade Minado Google Tradutor Eu não entendo na sagacidade A puberidade desse moleque É intelectual Na adolescência eu me perdi no que ia falar Mas volto mostrando qual é da coerência Fala que fala Ficava a bala Meu mano, eu sei que o bagulho é louco Selva de pedra Zero dezenove Óculos ninho torto Só pipoco Ah Vamos só magia Nós chega na alquimia Salve, salve pros guerreiros Vida louca da periferia Mandando o verso Moleque, eu chego mostrando na sagacidade Tenta, tenta Treina muito Quem sabe um dia cê me bate É isso Pera um pouco que você já rima Agora é eu moleque Quebrada põe a mão pra cima Vai, 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 vai Pera um pouco que você já rima Chega no passo Balada black Pode atacar Mantenha o clima Olha essa camisa da DC Agora seu nível vai descer Mano, eu sou um ar e fel Agora acabo com uma DC Mano, mas eu vou fazer o que Sabe que é um dia de coerência Tava chegando aqui no freestyle Mano, ficada Sabe que isso aqui é inteligência Então, pô O menino aqui é ranhento Meu mano, eu só lamento O que que ele fala pra nós? Tá assado, precisando de poplóis Ei Chega no barulho É magia Pederastia Olha só Ele tá assado Ele tá assado E quem diria Cê tá chapado de bala Agora nesse momento Eu te piso no freestyle Tá embaixo da minha sola Mentes Se é que cê sabe Eu faço agora é ser essência Tá vivo mandando né Mano, ok Te provando essa inteligência Cê só lamento Mostra a coerência Sabe qual é a fita Tenho sapiência Ei Drogo com uma bala Expando a minha própria consciência Dentro do meu ser Eu busco o saber Tento entender Como que faz nessa base Tenta que tenta que tenta Tenta que tenta Mas não consegue Porque aqui é kamikaze Mano, cê sabe Agora aqui esperte Não é sapiência Ele é sapo Te ganhou falando O Herbert Sabe ele é mano Só que agora na pinta Não sei Esse é sapo Mano, eu sou sapo Eu pego no mic Não é príncipe E eu viro rei O sapo da boca Quer vir rimar Então fala Ei Sapo, minhas rimas Cê quer copiar Então fala Que esse sapo Falou muito alto Ei Ele já tá no veneno O sapo cururu Na beira do rio Que cê tá morrendo Só que cê não faz Lava de cerebral Mão lá pro pé Mano, agora na mural Esse é o sapo Só que minhas rimas Na sua cara É só sal Só que cê sabe Não é mano Que eu vou chegando Agora é só pontiline Espera que venha Antes não é pré-sal Porque eu faço isso Aqui é pré-fstyle E aí O que é isso?